Dia Mundial do Diabetes O que você sabe sobre a doença? O início de novembro, dia 14, registra um acontecimento que não pode passar em branco, o Dia Mundial do Diabetes. Segundo o levantamento de 2014, realizado pela Organização Mundial da Saúde, hoje, 422 milhões de pessoas estavam com a patologia. Quando se trata do Brasil, o número fica em 14 milhões, sendo que metade não sabe que é portadora e não tem informações a respeito da doença. Nesta data de conscientização, o que você sabe sobre o assunto? Existem dois tipos de diabetes. O 1 é uma patologia genética autoimune, na qual a criança nasce com anticorpos contra as células do pâncreas, o que acaba resultando em uma falência na produção de insulina, hormônio responsável por regular o metabolismo da glicose no sangue. Já o tipo 2 está relacionado à herança familiar e ao estilo de vida. Esta segunda forma de adquirir a doença é a que mais cresce, principalmente entre as crianças, e está associada aos maus hábitos da vida moderna, tais como o sedentarismo, estresse e dieta inadequada. De acordo com Raquel Rezende, endocrinologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, as consequências da doença podem ser devastadoras. Há várias complicações que podem atingir partes importantes do corpo. Os rins, olhos, vasos sanguíneos e nervos são alguns dos órgãos afetados. Além disso, infarto agudo do miocárdio, AVC e amputações também são ocasionados por uma diabetes não controlada. Por estas razões, é importante ficar atento aos sintomas e prestar atenção nas dicas de prevenção. Não dê bobeira! Sintomas gerais Sede excessiva Frequente ato de urinar Fome Cansaço Visão turva Prevenção de diabetes tipo 2 Evitar a ingestão de açúcares e gorduras em excesso Praticar atividades físicas Adotar uma alimentação equilibrada Monitorar periodicamente os níveis de glicemia no sangue Controlar o estresse Cuidar do sono Ales Controlar o estresse Ministro Luz Fenônia Legenda Adriana Zanotto